Vamos aos números na cidade de São João do Piauí, região sul do estado, vamos aos números da pesquisa em São João do Piauí, aí está. Na cidade de São João do Piauí, o Instituto Opinar fez a pesquisa, o contrato foi feito através do Serviço de Desenvolvimento de Programas 45 Graus, foi quem contratou o serviço do Instituto Opinar, que realizou essa pesquisa sob o registro 07840 de 2020. O período foi de 8 a 9 de novembro, os entrevistados foram 450 e a margem de erro é de 4,62% para mais ou para menos. O nível de confiança é 95%. Vamos então aos números da pesquisa do Instituto Opinar, essa é a intenção dos votos válidos, votos válidos em São João do Piauí. Ednei aparece com 42,96%, doutor Eduardo com 35,68%, doutor Alexandre 21,36%. Os votos válidos lá em São João do Piauí. Ele volta. E por se tratar de votos válidos, a vantagem favorável ao candidato Ednei Amorim se torna ainda maior. Portanto, ele chega, a campanha chega ao pleito na condição de favorito para vencer a eleição do município de São João do Piauí. Outro ponto que favorece o candidato Ednei Amorim é a correlação de forças lá no município. Ele enfrenta uma oposição dividida, dividida com dois candidatos. E mais, ele tem também um palanque muito forte, robusto, porque tem o apoio do prefeito Gil Carlos, do MDB, do PT, do Governo do Estado. Portanto, é um palanque dos mais competitivos. Por isso, é que se traduz aí nesse favoritismo pró-candidato do MDB em São João do Piauí. Números, então, da cidade de São João do Piauí, aqui no nosso Jornal do Piauí, especial eleições 2020. Vamos aos dados agora da cidade de Palmeirais. Palmeirais. Vamos trazer aí as informações da pesquisa de Palmeirais, feitas pelo Instituto, o Intenção, Instituto de Pesquisa. Palmeirais foi o contratante e o contratado, também o Instituto de Intenção de Pesquisas. E o registro é o 09222-2020, período da pesquisa de 9 a 10 de novembro. Foram 450 entrevistados. A margem de erro é de 4,6% e o nível de confiança de 95%. Vamos, então, aos números da pesquisa lá de Palmeirais. Mauro Almeida aparece com 46,89% das intenções de voto. Baltazar Campos, 40,67%. Não sabem, não opinam, 8,89%. Nenhum branco e nulo, 3,56%. Elivaldo Barbosa. É uma eleição onde ocorre também a polarização. É o candidato apoiado pelo prefeito, Mário Almeida, o prefeito regional do Júnior, que deixou de ser candidato em razão de um problema jurídico, mas apresentou já quase que no desenvolvimento da campanha o candidato da preferência do poder público municipal, mas enfrenta também uma oposição forte com Baltazar Campos e o ex-prefeito Massim Teixeira. É uma eleição bastante equilibrada. Me parece aí que, considerando a margem de erro, estão aí tecnicamente empatados até, mas a vantagem favorável ao candidato do republicano, Mário Almeida, também projetam uma expectativa favorável, porque a campanha já acabou, a campanha já terminou. E ele chega na frente, numericamente na frente, e isso dá uma condição de favoritismo para a eleição de domingo. E a gente lembra que ele, o Mauro Almeida, é uma pessoa muito conhecida lá naquela região, é de uma família de políticos, né? Ele é sobrinho do ex-deputado Francilio Almeida, filho do desembargador Antônio Ribeiro de Almeida, que foi presidente do Tribunal de Justiça, e irmão do ex-prefeito Marcos Almeida, que foi vereador de Teresina. E prefeito, exatamente. Exatamente. Olha, só para deixar claro, a pesquisa de Monsenhor Gil foi feita pelo Instituto Amostragem. Então, estamos só reforçando a informação que passamos aqui no nosso Jornal do Piauí, onde você viu na cartela que a pesquisa foi realizada pelo Alpinar, na verdade, foi pelo Instituto Amostragem. Tá bom? Vamos, então, trazer informações agora de Cocal, porque lá em Cocal aconteceu uma grande confusão. Uma briga, um confronto entre membros de grupos rivais que deveriam ser disputados ali, adversários políticos, tornaram-se inimigos em uma espécie de briga campal. A informação vem do norte do estado, com o nosso correspondente Ney Silva. Boa tarde, Ney. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Cláudio, Enad, Lívia, Livaldo, a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Pois é, essa briga generalizada assustou a população. Na verdade, aconteceu na tarde da última quarta-feira, e, segundo informações, os viralizaram durante toda a quinta-feira, portanto, ontem. E a nossa reportagem, colhendo informações, foi de que o candidato a vereador pelo NBB Mataraújo aparecem aí nos vídeos em uma briga generalizada com pessoas que apoiam a candidatura de Monatim do Sindicato, que é do Partido dos Trabalhadores. Ele é atual previsto prefeito lá do município e apoiado pelo prefeito Rubens. Segundo informações, o NBB estaria em um bairro, o bairro Ulisses, fazendo visita a residências lá no município de Cocal e estaria reclamando que estava sendo seguido. Inclusive, ele denuncia essa perseguição em um vídeo que ele publicou em suas redes sociais. E o candidato a vereador Matan Araújo, do NBB, estaria lá na região e acabou discutindo verbalmente com algumas pessoas. O clima esquentou e foram azios, de fato, a agressão física, a briga generalizada lá no município de Cocal. Algumas pessoas tomam lá para apartar, para acabar com a briga, outros ajudando nas agressões. Enfim, infelizmente, aconteceu esse fato lamentável. Foi feito durante o documento e agora está na Delegacia de Polícia Civil lá de Cocal para investigar essa briga generalizada. Lembrando que o norte do Piauí, em alguma cidade, já houve alguns episódios que fez com que a Secretaria de Segurança pudesse antecipar o reforço policial para garantir exatamente a segurança das eleições. Uma dessas cidades foi a que a região de Pedro II, Cocal, também vai receber um reforço. Piraturu, enfim, são fatos lamentáveis que ocorreram, que fazem com que antecipe esse reforço, João Elson. Obrigado, Ney Silva. Estou falando direto da região norte do estado do Piauí. Está em Pedro II acompanhando as cidades de Cocal e as cidades da região norte. Muito obrigado pelas informações, Ney. É tudo aquilo que nós não queremos ver num período eleitoral como esse, Erivaldo Barbosa. Infelizmente, Cocal tem esse histórico, histórico de campanhas que superam os limites, os limites do embate democrático. Aí são cenas inaceitáveis num ambiente de democracia. É uma luta campal. Eleição não é isso. Campanha eleitoral muito pior. Vamos então agora, continuaremos o norte do estado. Vamos falar com Darival Júnior, que traz informações para nós do litoral piauiense. Darival Júnior, boa tarde para você. Como é que está a preparação da campanha eleitoral aí nos municípios do norte do estado do litoral piauiense? Boa tarde, Erival. São todos que fazem aí essa apuração das eleições aqui na Telecidade Verde. Erival, olha só. Desde quando a gente começou a trabalhar com jornalismo aqui na região norte do estado, Parmaíba e cidades vizinhas, eu acho que talvez a eleição mais tranquila, o período eleitoral mais tranquilo que eu lembro por aqui, sabe? Por conta da pandemia, a gente teve caminhadas de prefeitos aqui com bastante tranquilidade, de pessoas respeitando, respeitando o isolamento, respeitando ali a distanciamento. Principalmente depois que tudo isso começou, que foi a paralisação das caminhadas, continuou mais tranquila ainda. Aqui em Parmaíba são quatro candidatos. Como a gente viu ontem, a cidade de Terezina, no estado, a polícia militar, já enviou tropas para as regiões, as cidades de menor porte. Aqui em Parmaíba, a polícia militar já enviou 350 policiais para municípios vizinhos, como Ilegrande, Luiz Corrêa, Caxingó, cerca de dez municípios, que o reforço policial daqui de Parmaíba, segundo o batalhão a Josmar, já foi para as cidades vizinhas. Aqui em Parmaíba, são 61 sessões eleitorais, divididas aqui para 103, no universo de mais de 103 eleitores do município de Parmaíba. Conversando ontem com o comandante da Polícia Militar do 2º Batalhão Majoras Marcos, Tenente Coronel Antônio Pacífico, ele falou que a perspectiva, juntamente a uma reunião que houve aqui com policiais rodoviários federais, policiais federais, Polícia Civil e a Polícia Militar Corpo de Bombeiros, órgãos de segurança, a perspectiva é para que essas eleições aqui em Parmaíba, Joralson, sejam uma das mais tranquilas. A gente agora espera, as eleições já estão aí batendo a porta, amanhã, sábado, próximo domingo, aqui junto aos quatro candidatos, que são o vice-prefeito Samarone, Romualdo Seno, o deputado estadual Doutor Helio e Monsanto, pretende-se que a eleição seja tranquila aqui para essa majoritária, também no universo de quase 350 candidatos a vereadores que disputam 17 cadeiras na Câmara, Joralson. Muito obrigado, Darival Júnior, trazendo informações direto do litoral piauiense, direto de Parmaíba, Nádia Rodrigues. Que bom que teremos eleições tranquilas, o ânimo dos eleitores não está tão acirrado, dos militantes também não, tranquilidade lá em Parmaíba. Pois é, alguns municípios, a gente já vem falando isso ao longo dos últimos dias, têm tido registros de ânimos acirrados, como o que o Ney mostrou agora há pouco, o Ney Silva, nosso correspondente na região norte, mas aí o Darival um pouco mais ao norte, no litoral, demonstrando até pela experiência de cobertura de pleitos que tem essa tranquilidade no ar nesses municípios e que assim permaneça. A gente já teve essa semana o embarque das tropas da Polícia Militar, hoje o embarque das tropas federais, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou o envio de tropas para praticamente todas as cidades piauienses e que, na verdade, a presença dos policiais militares ou dos militares do Exército que vão trabalhar nesse pleito seja só de prevenção realmente, que os ânimos não se acirrem e que o clima de respeito prevaleça, de respeito entre os candidatos e de respeito entre os eleitores e os candidatos, de respeito ao clima democrático, é assim que precisa ser. Muito bem, Nádia Rodrigues, Cláudia Brandão, Elivaldo Barbosa e deixa eu chamar aqui a Lídia Brito, que está lá no cidadeverde.com, para se juntar aqui a nós. Eu quero agradecer a todos vocês que estão participando com a gente dessa cobertura especial das eleições deste ano, as eleições 2020. Com detalhe, isso aqui é apenas o começo de um trabalho intenso que, a partir de agora, vamos tocar e trazer para você todas as informações de norte a sul do Piauí. Está tudo pronto, Lídia Brito? Tudo pronto, a equipe do cidadeverde.com já está toda direcionada para essa cobertura das eleições de 2020, João Elson. Então, eu agradeço a você, Lídia Brito, desejando uma boa tarde. Nós nos encontraremos ao longo desses dias de cobertura de trabalho político. Agradecer também a você, Elivaldo Barbosa. Tudo pronto, João Elson. O plantão especial eleições já começou. Já começou o plantão especial eleições. Nádia Rodrigues e Cláudia Brandão. Nádia, muito obrigado pela participação aqui. Imagino, Jair. Eu sou que agradeço. É um prazer estar aqui em mais um ano, né? Esse ano de 2020, um ano tão diferente, tão atípico para todo mundo, com eleições adiadas. Mas o que é mais importante, você, telespectador da TV Cidade Verde, você que é eleitor do cidadeverde.com, internauta, que acompanha as nossas redes sociais e a rádio Cidade Verde, é saber que todo esse grupo se empenha ao máximo para manter uma tradição. É a tradição da melhor cobertura das eleições. Então, aqui, como eu disse no começo, só temos hora para começar. E só sairemos daqui quando todos os processos forem encerrados, quando você souber quem são os eleitos de 2020, os seus representantes, se haverá ou não o segundo turno aqui em Teresina. Está só começando, Joelson. Eu aqui gostaria de convidar para que vocês continuem acompanhando a nossa programação no Jornal Cidade Verde mais tarde, amanhã, domingo, segunda-feira, na edição especial do Notícia da Manhã, em todos os nossos canais. Estaremos de plantão para te levar as melhores informações dessas eleições. E aqui você fica muito bem informado. Cláudia Brandão, até logo mais às 7h15 da noite. Cláudia? Na verdade, estamos começando um pouquinho mais cedo, né, Joelson? Na verdade, estamos entrando às 7h10, 7h12 da noite nesse período. E nós estamos iniciando, estamos maratonando a partir de agora, para usar uma linguagem bem comum nos tempos atuais, né? Estamos maratonando e só vamos parar quando você souber o resultado do primeiro turno das eleições deste ano. Então, nós vamos estar direto, apurando, checando as informações, levando para você uma informação segura, sem risco de fake news. Aqui você encontra a informação segura, oficial, onde você vai se manter bem informado. Logo mais à noite, a gente vai estar de volta também com o Jornal Cidade Verde Especial, totalmente focado na eleição de domingo. Então, maior e melhor equipe de jornalismo da televisão no Piauí, levando informações para você a partir de agora. Muito obrigado a todos. É a TV Cidade Verde nas eleições 2020. Tradição é tradição. É a TV Cidade Verde na eleição. Grande abraço a todos. Excelente tarde. Voltamos às 7h10 da noite no Jornal Cidade Verde. E amanhã, a partir do meio-dia, com cobertura intensa, até o final das apurações dos box. Um grande abraço e boa tarde.